Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje diferente, um vídeo hoje que não é sobre notícia, um vídeo hoje que não é sobre nada de astronomia, mas é um vídeo aqui que eu trago para vocês para mostrar a primeira, digamos, tentativa de se fazer uma... você é que pode chamar de uma lojinha do Space Today. Ok, então esse é o vídeo para apresentar a loja para vocês, na verdade não é uma loja, é uma ideia, digamos assim, embrionária de uma loja, mas é algumas coisas que eu fiz aqui que eu vou colocar à venda e que para quem quiser comprar, para quem quiser ajudar o canal vai ser muito bem, bem, bem vindo. Só para começar, o link da lojinha vai estar aqui na descrição desse vídeo e eu vou colocar ele em todos os vídeos a partir de agora. Agora, para quem não sabe, o Space Today tem um blog há muito tempo já, que é o spacetoday.com.br, acessem lá que tem muitas notícias, muitas coisas, e eu vou criar lá a lojinha do Space Today. O que vai constar nessa pequena loja? Então, vou vender basicamente camisetas, canecas para vocês. Então, vou passar aqui os produtos, os valores e tudo mais. São canecas, são cinco modelos de canecas que estão à venda na loja do Space Today. Então, a primeira é esse modelo aqui, que é a I Need My Space. Essa frase, I Need My Space, é uma frase muito usada para quem visita a NASA, para quem lê coisas sobre astronautas, eles sempre têm essa frase aqui, I Need My Space. E aí, eu fiz uma brincadeira, de um lado da caneca vai estar escrito I Need My Space, e do outro lado, I Need My Space Today. Então, uma pequena brincadeira aí, essa caneca toda branca, com essa inscrição aqui, imitando aqui a pegada, que é a pegada do Homem na Lua, e ela vai custar R$39,90. Todas as canecas vão custar R$39,90 sem frete. Então, como que eu faço para comprar? Você vai entrar aqui no PagSeguro. Então, você entra no PagSeguro, você vai poder comprar via boleto, vai comprar via cartão de crédito, do jeito que você quiser, tudo via PagSeguro. Então, essa é a primeira caneca, a caneca do I Need My Space Today. A segunda caneca também é a mesma frase, I Need My Space, de um lado, e I Need My Space Today, de outro. Só que agora, a arte aqui é preta com um astronauta, e aqui embaixo, escrito spacetoday.com.br. Então, esse aqui é o segundo modelo de caneca. O terceiro modelo de caneca é uma frase aí que, digamos, é o mantra de quem estuda ciência, é o mantra da, digamos assim, metodologia científica. Igual a gente fala, né? A gente não quer acreditar em nada, o que a gente quer é entender, conhecer as coisas a partir das informações, dos experimentos, que a gente quer. Então, a gente não quer acreditar, a gente quer conhecer. Isso aqui é uma frase muito famosa, digamos assim, é contra, né? Tudo que vem a pseudociência em si, que a gente está cansado de ver, que eles querem acreditar. I want to believe, que é a frase clássica deles. No caso da ciência, é I don't want to believe, I want to know. Então, essa é uma frase típica, e essa aqui é o terceiro modelo de caneca que vai estar à venda na lojinha do Space Today. O quarto modelo também é a mesma, parecida, né? Só que essa aqui, de um lado, é a metade da frase, do outro é a outra metade, e no outro modelo é a frase inteira, e no outro é a metade da caneca, Space Today e o spacetoday.com.br. Para quem gosta do Space Today, quer mostrar que está bebendo seu café, o seu chá, a sua água, o seu suco, o seu refrigerante, cerveja, whisky, o que quiser, e aqui está mostrando o Space Today, e para quem achar melhor não mostrar que é do Space Today, tem esse modelo também. Então, são esses dois modelos do I don't want to believe. A outra canequinha é uma frase do Neil deGrasse Tyson, uma frase que ele sempre fala no final do programa dele, do StarTalk, que é Keeping Looking Up. Então, está aqui o Keeping Looking Up, com o desenho aqui estilizado de um ônibus espacial, e do outro lado, o Space Today e o spacetoday.com.br também. Essa aqui só tem nesse modelo. Então, essas são as canecas. Eu tenho 30 unidades de cada uma delas, tá? O valor está aqui, todas elas têm o mesmo valor, dessas aqui. E para comprar, é só você clicar aqui no botão do PagSeguro. Então, compra segura, sem problema nenhum. Você entra lá, se cadastra, se você quiser, pode comprar sem ser cadastrado também. E você faz tudo direitinho por ali, cartão de crédito, boleto, da maneira que você quiser. Além das canecas, né, eu mandei fazer também camisetas. Uma primeira é uma camiseta polo, tá? Onde vai escrito Space Today aqui, bordado aqui nesse canto, tá? Ela vai custar R$ 79,90. Mas essa camiseta aqui, eu não tenho ela no estoque. Ela vai ser uma camiseta sob encomenda. Eu vou precisar de pelo menos 10 dessa aqui para poder mandar fazer. E aí eu mando fazer já a quantidade que puder para colocar a venda. Então, quando tiver a atingir 10 pedidos dessa aqui, eu mando fazer, porque ela é uma camiseta bem mais cara para fazer. Tem muito mais detalhe. É bordado, não é silk e tal. Então, é bem diferenciada, bem bonita, pretona com o Space Today aqui. Lembrando aquelas camisetas de missões que a gente vê em todo lugar, tá? Lembrando que essa aqui não tem, é sob encomenda. Então, vocês vão comprar, é tipo pré-venda, né? Vocês vão comprar e eu vou mandar fazer. É rápido para fazer, porque já tem o molde, já tem tudo. E sai rapidinho, tá? Então, essa aqui, R$ 79,90. É uma camiseta mais cara, mais detalhada. E é bordado aqui o Space Today. Uma terceira, uma segunda camiseta, no caso, é essa aqui. Isso aqui eu queria agradecer ao Anderson Lipa, um ouvinte, um espectador aí do canal, um fã aí do Space Today. Ele que fez a arte, que é aquilo que eu sempre falo no final, né? A voadora com tudo no peito do like. Aqui um desenho na sola de sapato. Ficou bem, bem bonita, tá? Eu só fiz ela preta, tá? Aqui embaixo tá o spacetoday.com.br e o YouTube, né? Space Today. Nas costas dessa camiseta tem isso aqui. I need my Space Today. Que eu pedi para colocar, que eu achei que ficou interessante. Então, essa camiseta só tem ela na cor preta, por enquanto. Eu tenho artes dela em outras cores, tá? Mas, por enquanto, só tem na cor preta. E nos tamanhos PMG e GG. Ela vai custar R$ 59,90. E eu tenho 10 de cada tamanho, tá? Só tem 10 de cada tamanho. Então, quem fizer aí os pedidos e tal, comprar R$ 59,90. A voadora com tudo no peito do like, para quem achar interessante e quiser. Para finalizar, essa aqui é uma caneca diferente. É uma caneca que eu fiz há algum tempo atrás, tá? É uma caneca que eu fiz de teste. Ela é um pouquinho maior do que as outras, tá? Alguns MLs maiores, né? Mais gordinha, digamos assim. Tá? É uma caneca que só vai escrito spacetoday e spacetoday.com.br aqui embaixo. Tá? E esse fundo aqui, que é o fundo usado aí no meu site. O fundo usado na minha... Uma boa parte das minhas redes sociais, né? Esse mesmo fundo aqui que é usado foi um fundo feito especialmente para o Space Today. Essa caneca aqui, ela vai custar R$ 49,90. Tá, pessoal? Eu tenho apenas 20 dessas canecas aqui. R$ 49,90. Isso aqui é uma relíquia mesmo para quem gosta do canal. Como ela é um pouquinho maior, ela é um pouquinho mais, digamos assim. Não tem, mas acho que nem a arte aqui direitinho, como que foi feita e tal. Eu fiz mesmo para testar que eu ia vender na época. Acabou que eu não vendi e resolvi fazer agora tudo organizado. Então, tem a caneca do Space Today R$ 49,90 para ser comprada. Todo mundo que fizer a compra vai levar para casa um adesivo do Space Today. Eu tenho um adesivo aqui. Deixa eu ver se ele está muito sujo ou não. Está aqui o adesivo. É esse carinha aqui. Está vendo? Então, é exatamente esse que está aí na tela que vocês estão vendo. Esse aqui é o adesivo. Todo mundo comprou qualquer produto, ganha o adesivo. Você coloca no seu caderno, colar na sua mochila, na sua pasta. Ele é um adesivo muito bem feitinho. Então, está aqui o adesivo que todo mundo vai ganhar na compra de qualquer produto aqui da lojinha. Se é que pode dizer assim, é a lojinha do Space Today. Então, essa aqui é uma primeira tentativa. Não sei o que vai dar. Conto com o apoio de todo mundo. Eu vou divulgar esse vídeo aqui sempre. Eu vou colocar o link desse vídeo em todos os vídeos a partir de agora. Peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês. nos grupos que vocês estão. Dos produtos aqui, todos eles têm menos a camiseta Polo. Lembrando, a camiseta Polo eu vou fazer a partir do DECO. Com 10 pedidos, aí eu já faço a camiseta Polo. Não importa o tamanho, nada disso. Vocês podem colocar direitinho, sem problema algum. Se tudo der certo, se eu conseguir... Tudo isso aqui eu tenho em estoque aqui em casa. Tem 30 canecas de cada uma dessas. Esse valor aqui é o valor que vai ser cobrado. Não tem frete, não tem nada. O frete é por conta do Space Today. Essa promoção de lançamento aí, digamos assim, dessa nossa tentativa. Se tudo der certo, se isso aqui for pra frente, depois, com calma, vou fazer uma loja, um site de loja mesmo, oficial, bonitinho, com tudo certo, com arte própria e tudo mais. Por enquanto, é uma tentativa. Não sei o que vai dar, não sei se vai dar certo ou não. Conto com a ajuda de todos vocês. Quero agradecer a todo mundo. Muita gente pede, então eu resolvi fazer. As frases aqui, depois vocês podem colocar. Se vocês quiserem, coloque outras. Se quiser, coloque a voadora. Faça uma caneca da voadora também. Eu tenho outras artes de camiseta já feitas com essas mesmas artes aqui. E algumas coisas um pouquinho diferentes também. Pra gente colocar e montar esse, digamos assim, pequeno portfólio aí de produtos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da iniciativa. Conto com a colaboração de todos. Conto com a ajuda de todos. E conto aí, principalmente, com a divulgação de todo mundo. Nem vou pedir like nesse vídeo. A ideia desse vídeo aqui nem é ter like. É mais vocês conhecerem a loja. E não se esqueçam, o link da lojinha tá aqui na descrição. É o link desse post específico do blog. Por enquanto, ela tá dentro do blog. Ela é um post lá dentro, específico. Se tudo der certo, se tudo for vendido, se eu me livrar desse estoque aí e vender tudo, eu prometo abrir a lojinha oficial mesmo. Aí bonitinha, com mais produtos, com mais coisa. E aí me dedicar a isso também. Se você gostou, só deixa aquele like aí pra ajudar sempre. Só pro vídeo e canal ganhar relevância. Obrigado. Está aberta aí a lojinha oficial do Space Today. Tchau. 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 Tchau.